Música 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 A relação entre o passado e o presente enfatizando aquilo que é que é a imagem da cidade Cataguases nós tratamos o modelo dos jovens e a realidade do local de Lisbeth e a reflexão sobre a qualidade de vida das pessoas e jovens Lembrando que a fé principal é o resumo que o Francisco questionou e aqui as meninas já me passaram a respeito a maioria dos educadores não sei estão reivindicando a volta da diária hoje a norma do ser mais não é esta não altera nada sem que as normas venham de lá tá bom? deixa eu falar outra coisinha com vocês amanhã mais ou menos já e aí e aí e aí e aí Obrigada. 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 Obrigada.